O negócio é papo reto, papo de macho, tá ligado? Banana Fish, de Akimi Oshida. Importantíssimo mangá, lançado entre 85 e 94 no Japão, recebeu um revival, agora recente, por causa do anime de 2018. Isso fez com que a Panini lançasse o mangá, ainda tá saindo no Brasil, o volume mais recente é o volume 6, vão ser 9 volumes, e eu tô lendo ele ainda, não terminei. Então eu vou falar pra vocês dessa minha experiência inicial de leitura, tá ok? Bom, vamos lá. Sobre o que é Banana Fish, da Akimi Oshida, já começa um problema aí, tá? Porque é uma trama bastante complexa, tem uma série inclusive de subtramas, é um suspense policial, muito bem escrito, um roteiro primoroso, e que tem uma série de mistérios. Tentando não dar nenhum spoiler, inclusive muitos desses spoilers eu ainda também não os tenho, mas o que eu posso dizer pra vocês é que Banana Fish, ao que tudo indica, é uma super droga desenvolvida ainda lá no Vietnã, que era usada pra soldados poderem matar, adoidar os inimigos, só que também acabam matando os companheiros e se matando nesse processo. Isso depois faz com que a história dê um pulo nos anos 80, porque a Guerra do Vietnã nos anos 70, e nos anos 80 a gente chega no Ash Lynx, que é o nosso protagonista, que é um menino de 17 anos, líder de gangue, muito inteligente, muito bonito, habilidoso com a arma. Existe um elemento adicional aqui no Ash, e que eu vou falar dele mais pra frente, mas que faz com que ele se torne um protagonista muito, muito interessante. Bem, primeiramente deixa eu mostrar pra vocês a arte interna do Banana Fish, tá? Vocês podem ver que é um desenho bastante simples, tá? Não é nada muito sofisticado, nem na composição das páginas, nem mesmo no traço, é algo até bem objetivo por parte da Akimi Oshida, o que ela faz ali, cumpre pra contar história e fim, certo? Notem uma coisa, esse mangá aqui é um shoujo, tá? Mas não tem nada dos estereótipos que se costuma atribuir a shoujo, certo? Aquilo que eu já até fiz vídeo aqui e comentei da estética de ojo ga, ou seja, aqueles florais, aquelas sobreposições, um lirismo, não tem nada disso. Pelo contrário, a decupagem, como vocês podem ver, é uma decupagem típica de um shounen ou mesmo de um seinem. Então, vocês notem por aqui que aquela distinção demográfica, de shoujo pra meninas, shounen pra meninos, seinem pra jovens adultos, ela é, de fato, apenas uma demografia e que ela é estipulada por editores, por executivos e não serve pra muito mais do que isso. Quem costuma ver nisso algum tipo de recorte mais aprofundado, às vezes um recorte estético, um recorte de gênero, tende a dar com os burros na água. E isso aqui é um exemplo bom, tanto que quando o Banana Fish saiu no ocidente, ele foi categorizado como seinem, sacou? E aí a gente tem que comentar sobre o protagonista, sobre o Ash Lynx. Ash Lynx, que como vocês podem ver, o nome de cara é Lince Cinza, né? Já é um nome que tem um certo apelo, tem um certo... É um nome um tanto sedutor. O Ash é gay. E o fato de a gente ter um protagonista gay muda muita coisa, porque o Banana Fish é um boys love, certo? Pra quem não conhece, esse gênero do mangá se trata simplesmente de uma história onde há uma série de relações românticas entre homens. E o que é doido, principalmente pra uma geração como a minha, que cresceu vendo esses filmes do Schwarzenegger, Stallone, Chuck Norris e companhia, é que aqui você tem uma típica história de ação, é um mangá dos anos 80, então bebe muito nesses filmes daquela época. Então o Ash é um cara valente, brabo, bom de briga e tal, só que ele é gay. E isso, portanto, faz com que a história seja diferente e ao mesmo tempo não seja. Você mantém o gênero da história de ação, ele continua sendo um rapaz atrevido, com frases de efeito, tipicamente um Schwarzenegger da vida, mas ele, sim, a única diferença é que em vez de ele gostar de mulheres, ele gosta de homens. E isso parece ser extremamente decisivo pra trama. Por quê? Porque de repente ele dá uma desmunhecada, é porque ele é afeminado? Não. Isso é decisivo pra trama simplesmente porque isso faz com que ele é colocado em situações onde ele é humilhado por ser homossexual. Então existe aqui uma dimensão, que isso você não vê nesses filmes de machões, que é o do estupro masculino. Vocês podem ver que os personagens, esses machões, a gente vê vários filmes onde eles são torturados, onde eles são espancados, eles podem até ser mortos, a gente vê todo tipo de violência contra eles. Mas raramente a gente vê violência sexual. Isso aí já seria um ultraje à macheza da galera, né? Acho que o único filme que teve uma certa coragem de fazer isso, de forma muito alegórica, e se vocês não lembram, revejam, foi o primeiro rambo. Vocês lembram, no primeiro rambo, quando o Stallone lá é pego, o pessoal pega uma mangueira e enjorra água na bunda do rambo pelado, que é uma alegoria muito forte pra ele estar sendo currado ali pelos policiais. Fora isso, eu não lembro de outro exemplo, que é uma coisa que a gente não vê de forma tão desenvolvida em tantos quadrinhos, e aqui se torna algo bastante comum e que faz parte do desenvolvimento dos personagens ou mesmo de um jeito com o qual eles procuram mostrar poder nesse mundo. Eu tô ligado numa série de críticas que se tem ao uso de estupro como desenvolvimento de histórias. Eu acho que isso é um ponto a ser desenvolvido em um outro vídeo. Inclusive, me falem se vocês quiserem mais vídeo, porque, como eu disse, eu tô recém lendo ainda, vale outros vídeos, mas esse é apenas pra dar uma palinha sobre o que é Banana Fish. Fica, portanto, a minha sugestão de leitura. Leiam. É um excelente mangá. Inclusive, eu tô vendo ser muito pouco comentado, por que será, né? Mas ele é muito, muito bom. O roteiro é excelente. O elemento boys love que eu enfatizei aqui pra esse vídeo é só um deles, um só. Ele tem uma condução fantástica. As cenas de ação são muito boas. Realmente é um trabalho diferenciado, tá? Então, fica a sugestão. Ressalto, se vocês quiserem mais vídeos, avisem aí. E, como eu sempre peço, se inscrevam, curtam, compartilhem, que sempre ajuda bastante. E segue lá também no Instagram, arroba Keness Sargeta. Valeu, pessoal.